Quero saber se, tipo, eu posso envelopar e passar mais tempo com os aros envelopados, entendeu? Tipo, se lavar, não vai soltar no primeiro dia que lavar. Salve, galera ligada no canal, começando mais um vídeo. Vídeo tão rápido, rapaziada. Daquele jeito. Pra você que é novo, chegar agora no canal. Eu sou o Leandro Marques Motovlog aqui de Fortaleza. Já deixa o like no vídeo pra fortalecer. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho aí abaixo. E também me segue lá no meu Instagram, que é isso que vai estar passando aí na tela. E vai estar no primeiro link na descrição. Aqui em casa tá uma bagunça. Se liga como tá. No vídeo passado eu falei que vou me mudar. Tá uma bagunça aqui. Algumas coisas na caixa. Tirei as portas aqui do armário também. Vou estar me mudando. Provavelmente quando esse vídeo sair, eu já não vou estar mais aqui, tá ligado? Como eu falei, tive alguns problemas. Desmontei o guarda-roupa pra levar desmontado. Tem algumas coisas ali no canto. Aqui tá uma zona. Tá uma bagunça. E é isso aí. Logo mais a gente tá em outra residência. Então eu posso mostrar a frente da casa. Porque quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não vou estar mais aqui, né? Seguinte, galera. No vídeo de hoje eu vou estar levando minha moto pra lavar. Postei um vídeo aí no canal. Envelopando os aros da Broice. Tá envelopado ainda, tá preto. Eu não lavei ainda. Porque eu esperei sujar bastante, tá ligado? Pra lavar e a gente ver se lavando vai sair, vai soltar o envelopamento líquido ou não vai soltar. Eu vou estar levando lá no lavar já tem MD pra gente dar um talento nela. Tá muito suja, muito suja demais. Mas vamos passar só a chave aqui pra você ver. Não é tinta de verdade. Quando eu passar a chave, acho que tá dando pra ver, ó. Já arranha. Passando o dedo já vai saindo. Já era. Eu vou tirar hoje. Independente se lavando vai soltar. Eu quero fazer um teste. Eu vou pedir pra ele lavar normal. E vamos ver se vai soltar. Que eu quero saber se, tipo, eu posso envelopar e passar mais tempo com os aros envelopados. Entendeu? Tipo, se lavar não vai soltar no primeiro dia que lavar. Vamos fazer o teste hoje. Arrancou aqui. Mesmo não saindo, ainda hoje eu vou tirar e vou voltar pro original e deixar cromadinho. Beleza? Ainda vou almoçar. Vou passar aqui na minha irmã. Rapidão. Fica aqui na outra rua. Bateu. Batidinha de leve. Vou pegar a narigueira desse capacete. Que esse final de semana agora a gente foi pra Motorromaria. Ela tava com esse capacete. Aí acabou deixando cair a narigueira. Só que ela guardou. Ela não colocou no capacete. Ela guardou. Passar só pra eu pegar porque fica feio sem narigueira, tá ligado? O negócio do capacete. Pega aí a narigueira. Valeu, Platina. A narigueira do Norris que é pequena. Pequenininha. Nossa senhora. Vou parar aqui pra almoçar que eu não almocei. Só almoçar rapidão e um corte aí a gente volta. Agora eu tô pesado. Deixa eu ver por onde eu vou. Vou pegar essa rosinha aqui. Agora vamos lá no Lava Jato. Dá aquele talento. Uma brózinha. Isso aqui não tem retorno. Me confundi. Pensei que tinha um retorno bem aqui. Ah, tá aqui. E aí, Matheus? Tá vendo aí? Solta bem fácil, né? Eu tô querendo, mano. Tipo, nós jogar uma água, um sabão, passar nela e lavar normal. Só pra gente ver se solta lavando. Pra saber se o cara envelopando e lavar vai soltar ou não, entendeu? Vai só do lado, né? Só com o jato já soltou. Não teve jeito. Não teve jeito. Sai com o produto, mano. Foi. Solta o canal, mano. Saiu inteiro agora. Eu pedi pra ele lavar normal a moto. Só pra gente ter uma ideia se ia segurar o envelopamento ou não. Tá saindo inteiro por causa do produto. Desengraxante. Olha isso. Tipo uma cola. Comentem aí se vocês querem que eu pinte o aro de preto. Pintar de preto mesmo. Tinta de verdade. Assim não ficou perfeito, né? Ficou umas falhas, mas... Ficou assim, né? Música Aí galera, eu estava gravando o vídeo, deu erro, não sei onde parou, está aqui ó, SD, erro, vamos fazer de novo, chegar em casa eu vou assistir, ver como é que ficou o vídeo e resolver isso aqui, voltamos, que raiva, que raiva, estava gravando, deu erro aqui no cartão, mostrei até para vocês aí, gravei de celular, Já estava finalizando o vídeo, não sei como vai ficar, só quando eu chegar em casa que eu vou assistir, então eu vou fazer essa parte aqui novamente, se tiver ficado bom o que eu já gravei, já rolou aí para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis. Então vamos fazer essa parte aqui de novo, sair do Lava Jato, se você quiser encostar no Lava Jato MD, tem desconto, só falar que veio por mim no Lava Jato, a motinha ficou zera, bem nova, a gente conseguiu tirar todo o envelopamento líquido, na realidade a gente nem fez esforço para tirar, saiu muito fácil, Então eu aconselho você, não pintar os aros da sua moto com o envelopamento líquido, não vai compensar, como é uma tinta um pouco caro para fazer isso, custa 40 reais, dependendo do local você encontra de 30, já me disseram que tem local que vende 27 reais, mas eu não aconselho, não use envelopamento líquido nos aros da moto, a não ser que você queira ir para um evento, ah, vou para um evento é final de semana e tal, vou chegar com os aros pretos, não vou chegar com ele cromado, mas é um trampo para fazer, tá ligado, para pintar, para depois ter que tirar, é um trampo, não aconselho, eu decidi fazer esse vídeo para tirar essa dúvida minha, que eu tinha dúvida, se ia soltar muito fácil, se dava para lavar a moto e não ia soltar o envelopamento, deixa eu parar aqui na frente para mostrar para vocês, ai meu Deus, a mulher já ficou com medo, pensou que ia soltar ela, deixa eu parar aqui, uma tinta bem nova, daquele jeitão, original novamente, sem nenhum detalhe, não ficou nada do envelopamento, bem nova, bem nova, brigadão, lá já tem MD, dando aquele talento sempre, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já falei, se inscreve no canal se você não for inscrito, fortalece nós, 260 mil inscritos aqui no canal, tamo juntão, e se não fechou, vamos por aqui, e meu Instagram também, me segue lá no meu Instagram, tem bastante coisa que sai lá no meu Instagram, que não sai aqui no canal, para você estar por dentro do meu dia a dia, do que acontece, de onde eu vou estar, eu criei uma arte nova para o meu adesivo, para o adesivo do canal, logo mais vai ter adesivo novo, lá no meu Instagram você vai saber onde eu vou estar entregando, tranquilo, tranquilão, tamo junto, caiu no neutro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, vai nóis, valeu, e fui! Tchau!